Ou por aí, começando aqui mais um vídeo de Arqueabisa, e hoje, galera, bora domar o nosso próximo Dino Abisa aqui. Velho, hoje, bora pegar aí um... um... como é que chama? Megalossauros... caraca, velho, eu ia falar o nome dele, acabei esquecendo e me lembrei de volta. Hoje, vamos domar um Megalossauros, cara. Aquele bicho que fica dormindo sempre, né, que ele é mais forte de noite. Vamos ver se a gente doma ele hoje, cara, e vamos testar ele pra valer a noite, né, que é que é onde que ele realmente fica forte. Vamos ver se o dano dele dá um boost, né, de noite. Vamos ver todas as habilidades também, cara. Beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito a crescer. E vamos lá domar esse monstro, cara. Eu espero que ele seja bem Dora. Megalossauros é um bicho que eu quase nunca vi aqui no Abisa, sendo bem sincero. Eu vi muito poucos, mas eu acredito que ele vai ser top pra caramba, hein? Então, só bora. Só bora lá. E olha, então já vamos bater a meta de like, de 500 likes e 50 comentários aqui, pra eu fazer o grande especial de uma hora aí. Pra quem não sabe, quando bate essa meta, né, eu sempre faço o especial de uma hora. Eu... bateu aqui no Abisa, acho que uma vez só, aqui na série de Abisa, e foi esse tempo, né, que eu bateu a meta aí de likes. Daí eu fiz o especialzinho. E, cara, se quiser bater de volta a meta, véi, só deixa like aí, cara, que eu vou fazer o outro especial de uma hora de Ark Abisa, beleza? Eu tava vendo também um comentário falando, Andrew, faz a série durar até o episódio 100, pelo menos, né? E, cara, verdade, faz muito sentido eu finalizar ela certinho no episódio 100. Então, eu vou tentar, galera, estender ela. Eu não sei se ela iria durar o episódio 100 se eu não estendesse, sabe? Se eu fizesse tudo que tinha no Abisa, talvez não duraria até. Talvez eu tenha que instalar até outro mod aqui, pra juntar com o Abisa, pra ver se ela estende até o episódio 100. E, se pá, eu vou fazer isso, pra gravar aí, beleza? Galera, eu tô tentando achar o Megalossauros. Eu tinha rastreado ele nessa região, mais ou menos. Eu vi pelo mapa, eu nem vi as coordenadas, mas tava nessa região aqui. Vamos ver, acho que tava mais perto da neve, sei lá. É... Megalossauros Abisa aqui. Tem vários. É esse aí que eu tinha visto mesmo? Ah, não, ele não tava tão perto da neve. 49, 49. Nossa, ele tá bem no centro do mapa, quase. Tô bem pertinho do centro do mapa. 49, 49, é pra cá. Um pouquinho mais pra cá. Bem aqui, galera. É pra ser bem aqui, hein? Aqui é 45, na real. Vamos ver, 49 é pra cá. Ah, é bem pra cá. Cara, o Acas tem neve... Ah, na verdade, não. Upa, esqueci. Cara, 48, 49. Eu tô... Ó, agora eu tô 49... Agora não, né? Agora sim. Tô 49, 49. O bicho tá pra tá aqui embaixo. Cadê? Cadê? Megalossauro Abis? Acho que eu cheguei, hein? Ah, aqui. Ah, beleza. Perfeito. Eu sabia que ele tava por aqui. Vamos lá. Vamos só... Dar uma limpada aqui no lugar. Dar uma limpada aqui em volta, né? Porque, ó... Tá perigoso. Tá perigoso aqui, hein? Sai daqui. Uma porradinha em tudo, cara. Sempre resolve, né, velho? Se quiser resolver um problema, é só dar uma porrada. É insta. Aí... Tem alguém apanhando aqui, ó. Vamos ajudar. Aí, ó. Daí... Sobre o mod, né? Que eu falei que pra estender aqui o Abiso um pouquinho até o episódio 100. Que eu achei bem interessante, né? Finalizar bem certinho no episódio 100 a série ali e tal. Top demais. Eu pensei em instalar o mod dos Godzilla, sabe? O mod da... Dos bichão gigante e tal. Claro, não vai ser tanto dano, né? Como o Abiso, infelizmente. Mas vai ser um bicho bonito, né? Vai ser um bicho bonito. Caraca, velho. É que ele é um grifo... Um grifo silver. Ah... Tá. Eu acho que o Megalossauro tá no passivo. Ah, eu mataram o bichinho, cara. Agora eu vou tentar... Desmaiar o Megalossauro. Hum... O bicho me viu. O bicho me viu. Esse aqui eu até podia desmaiar, esse bicho. Ah, eu vou desmaiar. Por que não, né? Por que não desmaiar esse grifo? Caraca, velho. Vamos lá, vamos lá. Hum... Megalossauro. Ele tem até aqui uma boa quantidade de pontos. Vem dando, galera. Tem 40? Até que é interessante, sabe? Olha, ele atualizou pra 63. Tá. Não ficou tão bom assim. Mas tá, né? Tá aceitável. Nossa, ele vai precisar da cela. Tá, vamos... Ah, verdade, cara. Esse pau megalossauro vai ser o primeiro bicho que a gente vai ter a cela abyss, cara. Nossa, finalmente chegou o grande dia, cara. Criar uma cela abyss. Finalmente. Velho, agora que a gente tem, né? É... Acho que eu até guardei. Eu até guardei aqui, ó. Opa, abre. Ué, não quer abrir. Ah, nossa, deu uma lagada só. Beleza, galera. Aqui, ó. O item pra fazer a cela abyss tá aqui. É esse aqui, eu acho. Ele de corbis. Eu acho que é esse, galera. Vamos deixar cozinhando aqui na fornalha. Hum, vou precisar de uns... De uma sol, hein? Ah, vamos ligar com esses aqui por enquanto. Eu vou precisar de um pouquinho mais de sol. Sol, sol, sol. A gente farma tanto, né? Mas tanta sol, cara. Mas tanta sol. É que acaba muito rápido, cara. Então tem que deixar um monte. Aí, ó. Aí, ó. Fuente abyss, galera. Perfeito. Quando a gente vai fazendo aí, né? É o suficiente. Bora fazer a cela de megalossauro. Mega... Eu não aprendi, tenho certeza. Nunca vou dormir um bicho desse. Megalo... Ah, nossa. Já aprendi um pouco, hein? Mas não. Vamos lá. Aprende bastante. Megalossauro. Abyssero. Megalo... Ah, cara. Pô, velho. Sério, a gente vai precisar da cela vanila? Megalânia. Megalossauro. Beleza. Cara, tem tanto bicho. Mas tanto bicho que não precisa da cela vanila pra fazer. E justo com o que eu vou fazer agora, precisa, né, cara? E as outras eu fiz toda a cela bis, velho. Nossa, é muito sacanagem. Tá, é... Megalossauro. Opa, com esse só aparece. Aí, ó. Vamos puxar já. Muito bom. Ó, galera. Beleza. A gente já tem pronto os abyssos... O fuente abyssos aqui, né? Eu acho que a gente tem pronto todos os fuentes. Agora, cara... A cela até é vermelha, né? Até é diferente. Vai ser muito massa, cara. Fazer até a cela bis. Eu nunca fiz essa cela bis. É a primeira vez, galera. Primeira vez, é, ó. E a primeira... Cara, é a primeira vez. Ele vai fazer uma cela bis, cara. Isso é muito difícil. Muito difícil fazer uma cela bis, velho. É que precisa enfrentar aquele boss, né? Que a gente enfrentou, né? O... Do vídeo passado, que a gente só... No vídeo passado, a gente só testou ele, né? Basicamente. Mas o... O... E o tirano, né? Ok, galera. Bora fazer uma cela bis aqui. Vai demorar um pouquinho pra fazer todas essas... Essas células aqui, que... Cara, até chegar no abismo, né? Demora um pouquinho. Então, eu já volto. Aí, galera. Aqui, ó. Puxa. E tá fazendo, hein? Primeira cela bis que a gente faz. Tinha ganhado um troféu aqui no mod abismo, né, cara? Pô, criar uma cela bis. Negócio demorado, chato. E um pouco difícil. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar o megalossauro aqui. Vamos... Jogar ele aqui. Vamos dar um imprint já, né? Importante. Dá sempre um imprint aqui na série. Perfeito. Cara, ele tá curando. Caraca. Fome. Velho, ele tem o buff do porco, velho. Cara, o megalossauro tem habilidade do porco. Caraca. Ele tá com fome. Esse é o problema. Cara, ele tá com... Nossa, velho. Ele se cura, galera. Esse... Isso é interessantíssimo, velho. Imagine, cara. No meio da batalha, o bicho se curando. Calma aí. Mantenha sem acordar a quantidade de mim. Tá. É... Ué, só 60, cara. Eu não liguei os outros. Não é possível, cara. Ó, esse aqui eu não liguei. Deve ter mais algum aqui. Ó, e o último. Caraca, por que eu não liguei? Bizarro. Ele vai pra... Eu não sei. Eu acho que ele vai pra uns 8 bilhões de vidas. Cara, muito interessante. O problema é que ele tá com fome. Vamos teleportar já pra algum lugar que a gente consegue comer, né? Uma caçada aí. Básica. O bicho tá morrendo de fome, cara. Tá morrendo de fome. Vamos lá. Eu fico com o ventre aberto. Cara, ele vai precisar de posição de velocidade. Ele tá muito lento. Vai precisar de posição de velocidade. Vai. Caraca, até que a posição de velocidade ele não é tão rápido. Mordida padrão dele. 23 milhões, galera. 23 milhões. O botão direito. Vamos ver o que faz. Tá, vamos ver o que faz o botão direito. Cara, o botão direito é só uma mordida bem mais forte. 36, né? Botão direito. O C. O C eu não sei o que é isso. Ele rugiu, parece que. Me parece ser uma habilidade que bate várias vezes. Só que não tá fazendo animação, galera. O X. Não faz nada. Q não faz nada. R não faz nada. G não faz nada. O, C. Calma aí. Não faz nada, né? É, não sei. Acho que não. É, galera. Ele só tem habilidade no botão direito e no C. Eu tô de cara com a habilidade do C. Vamos ver se ele fica mais forte. Também, né? A gente vai testar ele de noite, galera. Por enquanto é 11 horas da manhã. Mas já já fica de noite. Daí a gente testa aí. Deixa eu morrer, hein? Não, tranquilo. É, daí a gente testa as habilidades dele de noite, cara. Pra ver se ele vai ficar realmente e dá aquele boost de dano, né, cara? Que vai ser bem interessante. De noite ele fica extremamente forte. Eu espero, né? Porque normalmente o Megalossauri é assim, cara. De dia ele é muito fraco, cara. De dia realmente. O bicho é muito fraco, galera. Ó, tem um... Ah, nossa, perfeito, cara. Perfeito pra gente testar o C aqui, né? O que é essa habilidade de C? Ó, isso mesmo, galera. Isso que eu falei, ó. O C ele fica batendo várias vezes, tá vendo? É o que eu suspeitei. O que eu suspeitei é verdade. Vamos só matar esse bicho aqui? Cara, antes de matar ele, vamos colocar um boostzinho de XP. Aí. Aí, Gabo de XP é pra caramba, hein? Ó, galera. Tem até um boss aqui. Com esse conhecimento. E quando a gente matar esse boss... Pá. A gente vai ganhar muito de XP. Cara, com muito de XP mesmo que a gente vai ganhar matando esse boss, hein? Galera, acho que antes de upar ele... Ih, vou desmaiar. Antes de upar ele, eu vou esperar ficar de noite. Porque daí a gente vê o dano dele bruto, né? Sem aumentar nenhum level. E vai ser interessante, cara. Vai ser muito legal. Então, galera, eu vou esperar aqui mesmo. Ó, agora é meio-dia. Nossa, vai demorar um tempo ainda. Mas assim que fica de noite, eu volto o vídeo. Finalmente, velho. Finalmente, estaria de noite aqui. Vamos lá, atenção no peixe aqui mesmo. 15 milhões. É, não sei. Eu me lembro que tava dando 23 milhões de dano, cara. Mas abaixou? É impressão minha ou abaixou o dano, cara? Não é possível. Calma aí, botão direito? Ah, bolos. Ah, deu a mesma coisa. 36 milhões, galera. Ó, no botão direito, não mente. O botão direito não mente, galera. É... Mas você tá dando 15 milhões aqui, cara? Eu tenho certeza que tava dando mais. Aqui, ó. 36 milhões. É, mas, galera, não muda. O que eu achei que ele melhoraria, né? Por exemplo, é que normalmente é pro bicho ficar super forte, cara. Mas não mudou nada o dano dele. Não mudou. Só não mudou. Que triste, cara. Que triste. Mas não faz mal. Eu até usei outra poção de... De XP, galera, e tal. Mas não adiantou nada também, né? Tá. Galera, acho que eu não vou continuar o vídeo, não, aqui de noite. Eu vou... Eu vou esperar ficar de dia, novamente. De dia fica super rápido, cara. Olha lá. Já é 3 da manhã. Digo que a maneira a gente não ia testar ele por muito tempo de noite, né? Cara, é muito triste, né? Muito triste. Não tem nem muito o que falar, cara. Eu pensei que ele ficaria com... Por exemplo, ele tá dando 36 milhões, né? Na porrada forte. Ele bateria ali os seus quase 80 milhões, né? Mais até. Com o buff de noite. Só de tarde de noite. Que, pela lógica, seria correto, né? Mas lá. Vamos colocar aqui, pelo menos, os pontos, né? Os danos. Vamos colocar aqui muito dano. Muito dano, o máximo possível. Ele tá dando 23 milhões naquela habilidade. Vamos ver o tanto que vai ficar. Eu acho que vai chegar ali uns 110, galera. Não muito mais que isso, não muito menos. Por dano, né? Por hit, na real. E é isso. Ó, tá chegando na base do vagão aqui, novamente. O botão direito, ó. 103 milhões já. Tá mais ou menos, né? Não é tão forte. É um bicho até que bom, galera. É um bom. É um bom bicho. Não é decepcionante. Como serve dos alguns aí. Olha, o do Rex abisso, cara. Isso é até um perigoso, galera, pra gente. A chance de morrer é altíssima. Ele é na montaria. Tá, eu só vou esperar ele tomar um... Ai, 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 esqueci. Ele atravessa o escudo. Aí, galera. Aí, já era. Caraca! Enfrentamos o do Rex de igual pra igual, hein? Topzera, cara. O que eu tava mais com medo era ele de matar na montaria, né, cara? Que esse bicho destrói a gente na montaria. Galera, agora tem isso daqui, ó. Pra gente enfrentar também. Isso aqui eu vou ter que usar um oráculo, senão eu vou morrer. Mas cadê o oráculo? Nossa, cara. Ah, não tá mais aumentando? Vamos, então. Aí, ó. Caraca, já tá dando 99 milhões, galera. Já está dando 99 milhões. Ah, então tá bom pra caramba. Não tá ruim. Acho que ele vai dar mais, então, do que 110 que eu falei lá e tal, né? Ele vai dar bem mais, na real, então. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Que hora que é? 5,42? Eu vou esperar ficar 6 horas, galera. Daí eu tiro esse gama. Que até incomoda, né? O gama é ruim pra caramba. Aí, galera. Sai. Ó, a gente tá dando mais ou menos 1.5 bilhões de dano, galera. Ativando a habilidade, né? Uma ativação de habilidade. 1.5 bilhões de dano. Acho que ele fica, pelo menos, uns 2.5. 3 milhões de dano. Bilhões, na real. Por habilidade, né? Vamos lá. Cara, ele tá com um level só pra colocar, velho. Isso é muito triste. Muito ruim. Temos que farmar mais dano, cara. Farmar mais XP, ó. Temos que achar os bosses. Temos que achar os bosses. As barrinhas de vida. Sai daqui. Aí. Ó, a habilidade fraca tá dando 44 milhões. Cara, só 44 milhões, velho. Cara, o boost de dano que deu a habilidade do ataque mais forte ali é absurdo. Cara, eu vou chegar ali naquele boss que tá ali mais ou menos na frente. E já volto, vídeo. Olha só, cara. O boss aqui. Vamos chegar ali. Vamos apertar o botão... Você? Qualquer ataque que a gente dá aqui, o bicho vai morrer de aquilo, que é maneiro. O bom que a gente vai ganhar XP, né, cara? Isso é o importante. Aí, ó. Boa. Isso que eu quero, cara. Matar dragão dá muito XP, cara. Dá muito XP. É porque o bicho... Hum, calma aí. Isso aqui é um tabu. Não imaginei que eu teria um tabu. Ó, assim... Mais 59 levels, cara. Perfeito. Perfeito. Cara, só vou colocar dano, velho. Só vou colocar dano aqui. E aí... Caraca, ainda... Faltou. Cara, o dano da mordida direito. 149... 139 milhões? É, galera. Até que tá com um dano, né? Mais ou menos. Vamos apertar o C. Ah, na hora não tem o bicho pra testar. Puts. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, velho. Pô, o bicho... Eu tô me sentindo estranho formando com isso aqui, cara. Sendo bem sério. Sendo bem sério. Eu tô estranho com isso aqui, cara. Porque é um bicho que... Eu esperava muito dele. Eu esperava mesmo muito dele. Por... De noite, principalmente, né? Como eu falei. Mas ele não tem nada de noite. Nada demais. Ele é bem fraquinho de noite. E eu esperava mais ainda dele de... De... Com as habilidades, sabe? Não tá aumentando tanto. Não tá escalonando tanto quanto eu achei que escalonaria. Vamos só matar esses dois bosses. Se a gente não pegar o XP suficiente pra deixar ele... Level máximo. Eu uso ali uma poção de XP, é isso? Sem muito segredo. Vamos lá. Acho que na... Nossa. No Ark Vanilla, né? Quando você mata esses bosses, você pega tanto XP. Que, pela lógica, é pra você chegar a nível máximo e ser o bicho também, cara. Quando você mata esses bosses aqui. Porque é muito XP que ganha, cara. Aí. Ah, aqui não tá ganhando tanto, né? Talvez seja porque tá no mundo. Sei lá. Ó, galera. 89 milhões. Ó, pegamos mais 34 levels. Não é possível, cara. Não é possível. Aí, beleza. Tá no máximo. Agora sim, hein? O bicho tá no máximo, galera. Ele tá com imprint. Então, ele tá no máximo do máximo. Não tem como ficar mais forte que isso. E a porrada padrão dele, a porrada mais fraca, tá dando 69 milhões de danos. Ok. A porrada mais forte dele tá dando 161 milhões de danos. Pra nós é fraco. A gente que tem os bichos ali um pouco mais fortes que isso, né? Ainda é fraco. Eu quero domar também, galera. Um bicho muito top aí, velho. Que o Vagante até domou, cara. É um... Artropleura, cara. Pô, muito massinho aquele bicho, cara. Me interessou demais. Eu não achei que seria tão forte. Então, eu vou domar ele. Na real, eu ia domar de qualquer maneira. Só que... Depois de eu ver ele em ação, me chamou mais atenção pra domar ele mais rápido ainda. Vamos colocar uma poção de velocidade, né? Que tá tenso. Caraca, velho. Não tá transferindo automaticamente, velho. Aqui, ó. Aí. Tem que colocar pra cá. Colocar pra cá. Colocar lá em cima agora. Pô, um saco, hein? Aí. Mas aí. Até que tá, né? Até que tá mais do meninho. Querido, não é o abismo, né? O abismo vai ficar forte de qualquer maneira. O ataque do C aqui salva muito esse bicho. Deixa ele muito forte. Será que a gente consegue chegar lá nos Fenrir Abyss? Nos bicho abyss lá e tal? Pra gente ver o tanto de vida que ele tá atirando com um ataque só. Esse aqui é um Epic, não vai prestar. Aquele ali é um Old. O Dodorex Old não vai prestar também. Ah, cara. Será que ele vai matar a gente aqui, velho? Eu tô muito longe, velho. Aí. Que bom que não matou. Cara, será que ele tem proteção contra o Dodorex, galera? Porque eu não morri pra dois Oldorex ali que, pelo lógico, era pra me matar, né, cara? Ou o Abyss lá no começo. E esse aqui. Cara, ele era pra me matar. Mas não matou. Será que ele tem proteção contra a montaria? Assim, o bicho... Os bichos que dão na montaria? Isso seria muito legal, cara. Seria uma vantagem absurda pra ele, cara. Vocês viram? Tá, vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos tentar chegar lá. Galera, também... Na real... É, eu vou comentar isso em vídeo, mas de qualquer maneira eu vou fazer até a enquete assim que eu finalizar o vídeo, cara. Que é... Vocês querem uma série de Fortnite sobrevivência. Fortnite Lego. Lançou um novo Fortnite, né? Na verdade, é o seguinte. Lançou um Lego do Fortnite. Um jogo Lego do Fortnite. Focado em sobrevivência. É uma integração muito grande. Que você entra no Fortnite, né? E tem lá o modo Lego. Mas é basicamente um novo jogo, né? Que é sobrevivência. Lembrou muito Minecraft. Lembrou muito Ark. E... Como é o estilo do canal, né? Sobrevivência e tal. Eu quero muito fazer isso daí, cara. Muito mesmo. Essa série. Daí... Eu ia fazer a enquete de qualquer maneira. Eu vou fazer. Mas daí... Também, cara. Eu falei aqui em vídeo, né? Então, deixa no comentário, galera. Se vocês querem, né? Essa série de Lego Fortnite aí. Muito top, cara. É sobrevivência aí com a galera. Construção, caçada. Tem uns bichos... Absurdos também, né? Tem uns monstros lá. E como é de uma empresa gigante como Fortnite e Lego, vai ter atualização direto com os bichos absurdos direto, sabe? Então, suporte é absurdo. Então, galera. Vai ser muito legal você começar uma série aí nesse modo aí novo, né? Eu já chamei o Vaganto, o Yoshi, o Victor, o Geral, pra jogar esse modo novo aí, né? E só bora, cara. Vai ser super divertido. E eu espero. Como eu jogo Fortnite desde antes do Battle Royale... Eu sempre joguei Fortnite, cara. Muito tempo antes de eu lançar o próprio Battle Royale do Fortnite. Eu jogava o Salve o Mundo lá. Eu tenho tudo no jogo. Tudo. Eu tenho as que mais... As top 10 que mais raras do jogo eu tenho, cara. Daí... Eu posso usar ela no Lego. Então, vai ser muito divertido, cara. Vai ser muito legal mesmo. Vamos lá. Vamos apertar o C aqui, ó. Cara, 2 bilhões. Vamos fazer... Cara, vamos redondar pra 2.5 bilhões de dano. 2.5 bilhões de dano, cara. Ah, o Victor joga e morreu. Caraca, velho. Que triste. Ô, o Victor. Falando do Victor, né? Galera, 2.5 bilhões de dano. É fraco demais, cara. Infelizmente, eu não achei que ele seria tão fraco assim, cara. Quando eu vi o Megalossauro, né, cara? Pô, o Megalossauro, né? Um bicho carnívoro ali e tal. É... Quase um parente do carno. Não é parente, mas é um pouco parecido. E, cara... Eu pensei que ele seria muito mais forte. A gente tem que tomar o carna-bis ainda, né, velho? Até esqueci dele. Temos que tomar o carna-bis, hein? Mas, galera... Deixem os comentários mesmo lá. Se vocês acharem o Lego Fortnite. De qualquer maneira, eu vou trazer no canal. Provavelmente. Mas, só pra eu ter certeza que vocês querem mesmo, né? Isso vai ser muito bom de descobrir. Beleza? Então, galera... Vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa o nome, inscreva-se. Tchau, falou aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.